Olá, jovens padamãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E cá estamos para o dia de edulgar fita de hoje, com mais um jogo do Mickey. Então, chega de falação e vamos logo para o gameplay de hoje. Mickey Mania! Quem aí já tinha ouvido falar desse jogo? Eu gosto de trazer jogos que as pessoas normalmente não jogaram na época do Super Nintendo. Vamos botar aqui no Easy. E tá ok. Eu gostava bastante desse jogo aqui, jogava algumas vezes, porque ele passa por fases da história do Mickey. Então, a gente começa em 1928. Bem novinho, bem atual. Então, a gente olha, o Mickey e... Tudo preto e branco, né? Ali, o outro Mickey tá ali. E tudo pode nos matar, né? Tudo nos mata. Oh! Oh! Mas foi ele... Aqui a gente acaba com o gato, coitado. Pegamos mais coisa aqui. Não, meu filho. Ele põe um pouquinho. Bem... Obrigado. Tá chovendo! Tá chovendo aí! Aqui tá chovendo! Ah, e aqui tem que pegar... Deixar o gancho nos pegar... E nos levar. Não! Só isso? Primeira fase? Como lembrava de ser tão rápido assim? Mas tudo bem, né? Ah, tá. Agora a gente pegou as bolinhas pra a gente poder jogar. Eita! Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Tá caindo. Ó, aqui já tem cor, hein? Vou pegar mais bolinhas, porque essas bolinhas aqui a gente atira. Tá caindo aqui, hein? Ó, vamos arrumar essas caixas aí, porque tá caindo essas caixas aí. Isso aí dá ruim aí. Isso aí vai dar problema, isso aí. Vai dar problema essas caixas caindo aí. Eita, o que eu faço aqui, meu Deus? Ah, eu acho que são três. Preciso de uma mola. Obrigado. Preciso de outra mola. Preciso de outra mola. Obrigado. Não! Preciso de outra mola. Preciso de outra mola. Ah, é só... Isso, obrigado. Preciso de outra mola. Parou. Parou os guindastes e resgatou o Steamboat Willie, que eu acho que era o nome dele em 1928. Não sei. Agora já temos cores. Já temos cores na vida do Mickey Mouse. Agora, The Mad Doctor, 1933. Temo Gears, hein? Temo Gears. Tem um esqueletinho. Esqueletinho nos machuca. Eu não tenho mais... Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Sai daí, sai, 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 sai. Não dá, esses ossinhos aí não eram pra me atacar, né? Assim não tem condições. Não. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, o Muguerço, o Muguerço tá vindo aí, mexer com a paciência. Corre, Mickey, corre, corre. Entrou pelo cano! O Mickey entrou pelo cano. Vamos ver. Ah, 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 não, odeio esse tipo de fase. Odeio esse tipo de fase. Odeio esse tipo de fase. Passei de primeiro. Acho que eu não consegui fazer isso quando era pequeno, não. Odeio esse tipo de fase. Ah, ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não Tava indo tão bem Tão bem que eu tava indo Ai, Jesus Tá difícil a coisa Tá difícil a coisa, né? Vou morrer de novo De novo Tá, mas eu usei ali o fogo de artifício, pelo menos Obrigado Pelo menos isso, não Aqui já é o cientista louco, não é? Eu lembro disso aqui Com quase certeza que é Ih, não Não dá Isso aqui é muito difícil Muito difícil, cara Não vou chegar nem no cientista, será? O cientista será legal Não ele, né? Era legal o desafio Acho que vai ser difícil Como é que eu escapo desses ossos? Ai, eu escapo desses ossos Não dá Morreu Viveu Viveu Ah, Deus, o início Ah, é Então É Natal Não, então Encerramos por aqui E... E era isso Esse foi o nosso vídeo Do dia de alugar fita de hoje Com o Mickey Mania É um jogo clássico Que a gente passa por todas as eras do Mickey E até, né? Meados de 1990 E alguma coisa Que foi quando esse jogo foi lançado Eu era melhor Eu chegava pelo menos no cientista louco Mas não cheguei nem nisso hoje Mas espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, dá aquele joinha Pra ajudar na notificação do vídeo Ajudar na notificação do canal É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal Clica no botão aqui embaixo Clica em inscrever-se E ativa o sininho Pra receber notificações dos próximos vídeos Nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre E eu espero ver vocês nos próximos vídeos Até a próxima Tchau